Segundo o secretário de educação do município de Confresa, a gestão juntamente com as escolas estão se organizando para o retorno das aulas no dia 20 de setembro. Nós estamos já com as ações bem avançadas, né? Estamos agora nesse momento fazendo um retorno de forma modular, os professores atendendo aí até cinco alunos a cada duas horas, a cada escola fez a sua organização. Não são todas as escolas que estão começando isso aí, tivemos algumas dificuldades que estão sendo sanadas. Até o dia 13, na semana do dia 13, nós vamos ter uma capacitação para os professores de retorno às aulas de forma híbrida. No dia 20, retornamos de forma híbrida. Já fizemos a aquisição dos materiais de segurança, já chegaram praticamente todos, a gente vai começar agora a organizar as escolas para que realmente ela receba o aluno com o máximo possível de segurança para que não possa ter essa contaminação do vírus. Agora, como é que estão os pais nesse sentido de mandar os filhos para a escola? Está todo mundo tranquilo? Até porque o número de pessoas contaminadas caiu bastante no município. Como é que está essa relação pai e escola? Olha, o que nós temos percebido em conversa com os diretores é que está tranquilo, a gente sente aquela vontade da maioria dos pais de que os filhos voltem. Um ou outro pai, geralmente, ele tem essa resistência, tem um medo que é normal, estamos vivendo um momento de dificuldade, mesmo com a diminuição muito grande de contágio da Covid no município, mas sempre tem um outro pai que tem essa preocupação e a gente entende. Mas aquela criança que não voltar, a gente também vai manter as aulas para ele à distância. Então, quer dizer, a parte da biossegurança está tudo dentro da normalidade, tudo preparado para esperar os alunos e a questão dos ônibus também. Sim. Nós até estávamos implantando nos ônibus também aquele tapete umedecido, mas ele não oferece segurança, ele é escorregadio, ele escorrega no piso do ônibus. Tentamos no degrau da calçada, tentamos no corredor e ele é escorregadio. Então, no ônibus nós não vamos ter o tapete. Vai ser na entrada da escola, dentro da escola vai ter os tapetes para poder ter essa segurança. Mas está tudo dentro daquilo que preconiza a normativa de biossegurança para poder atender os alunos. E aí 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 E aí